Eu amo esse look, é lá da J&B Multimarcas, que tem os looks mais lindos e estilosos. Tudo que é tendência e bom gosto, além de preços incríveis. Olha que lindo, olha, bem fluido, bem a cara do verão, bem acinturado. Amei de verdade, viu? Ó, você que é vendedora, ou você que não é, mas que tá querendo fazer aquela rendinha extra, tá esperando o quê? Garante aí um dinheirinho a mais no final do mês. Abra seu próprio negócio na J&B Moda Masculina, Feminina e Full Size. Seu cadastro ainda é facilitado, a entrega é feita pra todo o Brasil. E ainda melhor, ó, recebe todos os cartões. Então não tem desculpa pra tá aí ali de final de semana, sábado, não rolou dinheiro, não sobrou nada. Pra gente sair numa praia, olha a oportunidade de fazer dinheiro na tua vida. J&B, telefone de lá, 9889-9319, tá aí na tela. E aproveita pra dar aquela espiadinha básica no Instagram da loja e conferir tudo que é tendência no mundo da moda. J&B, fica a próxima feirinha de Tambaú, o empresarial Israel Flat. Olha o telefone, anote aí, tá bom? Corre e garante aí sua rendinha extra. Vamos pra cá, que agora eu quero esse rapaz cantando pra gente. E agora eu quero esse rapaz cantando pra gente.